É tá rachada As novinha no paredão Só que é doce, só que é baba Quando eu levo pro motel Só pede tapa na cara, vai Toma as as ovadas, toma tapa na sua cara, vai Toma as as ovadas, toma tapa na sua cara, vai Toma as as ovadas, toma tapa na sua cara, vai Toma as as ovadas, toma tapa na sua cara, vai É pra bater no paredão Tomando grave oficial As novinha no paredão Só que é doce, só que é baba Quando eu levo pro motel Só pede tapa na cara, vai Toma as as ovadas, toma tapa na sua cara, vai Toma as as ovadas, toma tapa na sua cara, vai Toma as as ovadas, toma tapa na sua cara, vai Toma as as ovadas, toma tapa na sua cara, vai A tapa, a tapa, a tapa, a tapa